É ele que tá em terceiro, né? Quarto. Cara, é foda porque a gente vê os números ali e começa a ter uma base, né? Aí se você chega ali, mais ou menos, junto com o primeiro, você meio que só tenta manter, né? Não tenta botar, mas... Só que, ó, tá tudo embolado, cara. Olha, eu vou fazer zero, não consigo fazer nada. Até o Thiago Boto, que é o oitavo, ele tá com 4-6, cara. Então, cara, vai ser pica. Tchau, tchau. Bicho, pensa num cara que parece que desaprendeu tudo. Puta que pariu. Calma, não concentra e tal. Não concentra, velho. Detalhes. Detalhes que fazem a diferença. Oh, lembrei. Oh, uma coisa aqui. Meus amigos estão aí me ouvindo? Tô aqui terminando de jantar, hein? Já entro. Deixa eu ver se eu... Tem algum setup? Alguma novidade? Cara, até tinha, mano. Os piauí testaram aí, falaram que ficou uma merda. Daí, no princípio, cara, sem novidade. Sem alterações. Show de bola. Que horas que é o briefing mesmo? Ah, eu acho que o briefing é oito e meia, oito e quinze, por aí. Tem o tempo que eu termino de jantar. Será que vai dar uns vinte na corrida hoje? Deve dar, né? Tem muita gente treinando aí. Só os nós, eu acho. Não, tem uns nove. Tem nove. Nove, não. Deve dar uma vinte e oito, né? Cara, eu vou esconder o jogo. Eu não vou entrar a rodar. Os caras vão ficar... Tava olhando esse Pedro Martins aqui, tá errando um monte, cara. Tão errando tudo o Bacião, cara. Nossa. Vou pegar eles na saída do Bacião. Pode ser uma boa. Meu Deus, o Alessandro aqui passou reto, né? Oi? Ah, eu acho que eu caí. Cara, eu tô só caindo, mano. Cuidado, hein? Pra não dar uma de João Gavete. Não, caiu mesmo aqui, o Sérgio. Caiu? Eu ainda não. Ah, caiu também, caiu. Nossa, que susto. Tá caindo direto. Que susto. Que susto. Que merda, que merda. Que merda. Que merda, que merda. Que merda mesmo. O cara, eu tô jogando hoje. Dá todo o celular de volta, hein? E achei que nós íamos jogar um corte, caralho, hoje. Tem que pedir lá pro maluco, Celsior. Oi? Tem que pedir pro maluco lá. Se ele tá reiniciando, eu observo que tá ruim. Não vai acontecer igual o do Corsico, ou do Goa, aquele dia, né, cara? Que tava... Nossa. A merda. E... Eu vou entrar. Eu vou entrar aí no server pra ver se o meu tá funcionando. Cadê o Leandrinho? Pau no cu. Acho que ele foi comer. Ah, tá. Tchau. 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 Que engraçado, cara. Como é que pode, de um dia pro outro, parece que a coisa muda total. É, psicológico, não deixei até falar. Não. Foco, foco. Vocês entraram no server de volta? Já, vou ir pra pista de novo, tentar virar um tempo. Para a gestão. Eu vou sair e vou voltar lá, porque caiu, né? É, meus amores. É isso mesmo. O Zé, o Zé. Vai, Jose Jr. O Zé, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé. O Zé, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé. O Zé, o Zé, o Zé, o Zé. O Zé, o Zé, o Zé. O Zé, o Zé. Olha, tá fazendo quinta e quarta também, né? É, eu peguei o bisou contigo, aí eu me liguei depois. Eu não vou ver isso aqui direitinho como eu falo. É só nós que estamos fazendo assim, eu acho, hein? Pois é, é diferente então. Eu não vou ver, mano. Aonde, aonde que é quinta e quarta? Vai em cima. Na curva antes da zero, lá no final do autódromo. Ah, eu peguei muita mão dessa ficha, não é possível, cara. Vou tentar. Ó, ia um, quatro, três de novo? Na primeira. Porra, que agudo? Um 4.4 Já caguei Ó o cara vindo pra fazer tempo Ah, pegou com a volta do cara Depois eu vim devagar porque eu pensei que ele ia abrir pro lado A mapa ele não ter feito por fora, vacinou Pô, Iago, anda mais aí, cara Quero ver você andando agora Não, cara, é isso Tá andando com o setup do Thomas, Iago Eu peguei um pouco do setup do Thomas É, tô andando com o setup do Thomas, ele passou E eu ajustei o freio E o diferencial, tá todos os 2,75% É que Iago anda sem ABS, o cara é outro nível É, eu tô andando sem ABS também Ah, é outro nível, entendeu Não, cara Só que o tempo vem Se tiver as mães e não trazerá, meu Deus Ih, agora fodeu, e agora fodeu Cara, assim, eu vou colocar um fone aqui, aí vocês vão me dizer se minha voz vai prestar ou não Só um minuto Mas dá pra tirar tempo nessa curva aqui ainda Mais um pouco E aí, pessoal, caiu o servidor? Ele hoje tá tentando fazer de tudo Caiu e voltou Ninguém bate o Iago, rapaz Esse é o cara ser batido Caralho, Iago Cara entrou de uma volta Uma volta Mas ainda tá no quali não, né? Não Sim, mano Meu cu Entranamento Caralho, Iago Um, quatro Três, cinco, sete Olha, ainda é o esquema do Revolve Quero ver o Iago na entrevista hoje É Eu nem pensei que é como eu falava Ah, mano É lá tu fala Rapaz, eu acho que a manga que eu comi hoje à tarde me empenhou De garfo e faca Verdade Não, garfo e faca não A manga e o copo do Ney É Me matar de jogo O Zay disse que tava entrando Pelo tipo Eu tô tentando conectar o fone Pra ver se presta o microfone desse fone aqui Olha os amarelinhos Tudo junto É nozes Ainda tem muito tempo pra tirar Porra, Iago Seja o meu De 26 ainda Quero te ver na pole hoje, Iago Fugue bater nisso Não, pô Mas na pole é bem mais tranquilo Do cara levar o game, cara Que nem de fora Rapidão, rapidão Chegar no quali não consegue É, na hora do quali não fecha isso Fecha, pô Não Tô sentindo, meu amor Vamos pensar positivo, cara Eu tô acreditando nesse tempo Lá vem o Iago pra 1-3, hein Pô, pior que naquela Na última volta agora Eu só errei a curva zero Eu tava vindo 1-4-2-2 Ainda tinha Tem muito pra fazer ainda Aqui Quem é que tá faltando rodar aqui Que vocês falaram que tava escondendo o jogo Eu vou abrir o jogo Eu vou abrir o jogo Gravei 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 Pô, chefe O microfone Para gravar áudio No 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 WhatsApp Ele usa o microfone do celular Porque eu fui gravando áudio Fui me distanciando do celular E ele foi ficando baixo Entendeu? Então ele não usa o microfone dos fones Agora Eu não sabia que na ligação Ele também ia utilizar o microfone do celular Muito bom Vai dar pra eu ouvir vocês aqui Tem que ser pelo alto-falante Muito bom Por que que tu não vai tomar no teu cu? Eu não Dizem que dói Dizem que dói Dizem que dói Cara, consegui virar 1-4-5 só e Agora eu vou chegar aqui no criado Ah não, agora Eu virei 1-4-5-4 Ei, Zé Zé, aí tu tá com dois fones no ouvido E escutando o carro pela caixa, é isso? Pela caixa, exatamente Mas o fone como não abafa, né? Tu consegue escutar perfeito o carro, né? Exatamente, exatamente Por isso que eu não gosto de fone intra-auricular Fone intra-auricular é uma bosta Por isso que tu me deu o teu, né? Intra-auricular é a sensação de sentir-se penetrado Exatamente O Landim dá maior valor Cara, eu gosto do bicho intra-auricular Sério mesmo Macho, é... Eu ganhei, viu, com o celular o da Samsung, né? E o cara quer me vender? Tu acredita nisso, bicho? O cara quer o irmão dele, cara Eu tô vendendo no preço de irmão, pô Irmão não se vende, mano Tô vendendo pelo valor que eu comprei esse fone aqui agora, galera Só pra não... Não, mas aí tu ia comprar de qualquer forma A gente negocia no off Beleza Mas não vai me oferecer o cu que nem dá o teu ver, não Porra Essa piada foi boa Obrigado É... Enfim É... Eu colocava o fone, bicho Eu dava um sorriso Se eu desse um sorriso O fone cuspia do meu ouvido, bicho É uma merda Esse aqui Esse aqui Isso era o bizu, mano Fica sério, mano Quer ficar sorrindo pros outros, mano? Igual raparinho, mano Eu fico vendo um vídeo de comédia, pô Aí uma hora ou outra eu dou uma risada, né? Falar em vídeo de comédia tu assistiu que eu te mandei? Não Cagou, né? Mas eu tava num bolso Viu, Alessandro? Oi Cara, o cachorrinho lá da minha patroa O Bulldog lá O Bartolomeu? É, bicho Exatamente Bicho, ele ficou estranho agora à tarde, mano Ele agora à tarde tava com uma extração muito afegante Só que isso não é tão estranho, né? Porque geralmente... É, normal da raça Caiu o servidor Eu acho que... Eu e pra vocês também? Caiu Eu acho que eles querem que a gente vá pro servidor lá, bicho, sabia? Já? Deixa eu só terminar a história Aí, Alessandro Ele tava, cara Com os olhos Pra um lado e pro outro, assim Mexendo o tempo todo Muito rápido E ele desorientado, assim Meio tonto Querendo cair, sabe? Ih, caralho Calor É que eu ouvi É, assim É, porra Tu é foda, viu? É o meu problema É o meu cumpadi Galhado 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 É Não, Alení Deixa eu lhe dar uma passeadinha com ele Pra ver se ele sai Calma Aí eu não vou mais sair não, Júnior Aí tu pode ir Aí eu Tá bom, né? Aí eu desci junto com a menina, né? Que passei com ele Trabalha lá Aí, manchei a menina Foi andar com ele Manchei ele querendo cair, assim De lado, mano Ih, então Aconteceu igual o meu Aí foi, já Aconteceu? Já Vixe, se ferrou Tive que levar pro veterinário As pressas Quase morreu Teve parada cardíaca Teve tudo Tô louco Pois é, ele foi internado Ele chegou internado Lá no hospital Ah, isso mesmo Só pra começar Pagamos 600 conto de calção É Só pra começar Se for preciso Fazer algum exame de Algum exame de tomografia Exame de imagem É pago por fora Não tá incluso dentro desses 600 conto E aí a patroa Quer dizer que a patroa se fudeu Mas não se fudeu não Que tem dinheiro demais Eu tô indo lá no No QG Logitech Valeu Eu acho que já tá rolando Alguma coisa lá Geral lá, né Tô Vamos pra lá Boa noite Capitão Opa Acertei uma volta 143 Boa, peraí Boa Ô, capitão Você entrou E a gente tá indo lá No servidor do Do No servidor não No discórdia dos caras Que eu acho que vai começar o break Ah, beleza Vamos lá, então Beleza Vamos lá, então Pessoal Tá Caso sair Vocês viram Que tem um espacinho Por fora Cortou Cortou Qual que é o tempo mesmo Da bateria, cara Alguém lembra aí 25 minutos 25 minutos 25, né É, cada um Baixei o regulamento Procurei Não achei Tá escrito lá, Raíss Duas de 25 Lá em cima Mas de repente É, mas de repente É o que não achei Não, em cima Na tela No box Aí que você entra Aparece Ah, tá Fabrício aí E chutaram O microfone dele Rapaz Hoje o briefing Foi rápido A gente lê E considera Ser feito Aí Voltei Agora sim Que deu aqui E Tava Tava iniciando E a minha Vida amarela Cara Depois que reiniciou Aí Eu tô com o mesmo problema Que o cara tava Lá no grupo Eu não consegui Entrar no servidor Tá Vamos ajeitar aqui Então Opa, agora Joguei pra ouvir Um pouco tua voz Ixi, Mari É Enquanto tu tá Ajeitando aí Só tirar uma dúvida aqui Boa noite capitão Tu conseguiu se inscrever No Corrida do Lancer Do Lancer? Não Do Lancer Eu não Não participo É hoje A corrida do Lancer É de 15 em 15 É do gol? É Então eu não vou Não vou participar não Pô Achei que ia ter gol hoje Foi mal aí Boa Cara Eu te vi aqui Fiquei felizão Ó cara Não acredito Que pena Não Do Lancer Eu não vou não Mas boa sorte Pra vocês Valeu Foi um jogo de marketing Pra vocês Conhecerem a equipe É Tá Eu vou Resetar de novo Aqui E assim que liberar Eu já Coloco pra vocês Pra todos Entrar Aguardem um pouquinho Porque esse ban Eu ainda não descobri O porquê Que ele tá acontecendo Mas ele Ele Bane A hora que tu entra Na troca de sessão Por isso que Você tá o servidor de novo? Sim Ah perdão Perdão Tá mongando aqui Aí acredito Que já possam entrar Destaque Aí acredito Que agora vai dar Pra todo mundo Entrar É que ok Voltando ali A questão da curva Tem um espaço Bem por fora Lá Tá Vamos tentar Evitá-lo Somente Usar Em caso De realmente Numa disputa Sair lá fora E pra não pegar Nas Nas bananinhas E desestabilizar O carro Correr o risco De rodar na pista E dar cagada Pra todo mundo Perfeito Todo mundo conseguiu Entrar aí? Entrei Aqui normal Sim Aqui foi também Voltou normal Tá Beleza Então vamos Vamos já fazer Um esvargado A teste aqui Entrando ali Entrando ali também Entra em todo mundo Que aí eu vou Esperar pra avançar A sessão Beleza Já tá todo mundo Notando São Não Tem um rapaz Não Eu aqui Ah tá faltando um Então Porque tem 16 Eu não sabia Se era 16 Ou 17 Tá carregando aqui Acho que já deve Não Pode continuar aí Vamos lá Alessandro Alessandro Isso Alessandro Se senhor Deslinando Espera aí Farol aceso ainda Tem farol aceso aí Ó Mas é protesta É um farol verde Pessoal Caso o meu computador Reiniciar de novo Agora acredito que não vá Mas aí eu vou pedir para o pessoal Avançar para o vale Depois No horário As vezes acontece Tem gente que esqueceu disso aí É Eu também acho Tem um motor junto Mas vocês Ficaram Meu Eu também acho O que é isso? Eu vou mais uma, fechou, a princípio foi bem tranquila essa, dois pontos que tem que ter bastante atenção, é aquelas duas curvas lá de cima, se tu fizer por dentro da zebra assim, que o carro pegar na grama e voltar pra pista, é, ele tá dando um pulo ali, e aí pode ser que... Já capotei algumas vezes, é, cheguei a capotar lá mesmo. Também capotei lá. Então, que bom que vocês já descobriram. É, cada teste cabuloso. Nossa, volta toda lado a lado com o Milhorini, cê é louco. Aí eu coloquei lastro. Cada portada no Milhorini vale 32 reais, viu? Tá pagando bem aí, bicho. Nada, Milhorini é meu peixe. Vem batendo no Milhorini, vai assim, vem comigo, eu faço o protesto por ele. Sabe o que que faz com o peixe, né? Tchau. E aí, Daniel, decide pra que lado tu vai. Eu tava por dentro. Eu tava por dentro. Olha aí, ó. Porra. Por que que eu ia aumentar o meu som, velho? Meu Deus do céu, o cara que eu dei o que nota e me dá naquela cena. E agora é o som. Pertinho, tá mais, cê é louco. Vou fechar essa volta aqui. E aí, vamos mais um. Ou não acham que não precisam, cara? E... Usar esse tempo que eu treinar. É bom. Tá contigo, tá contigo. A largadinha também é bom, cara. É bom fazer os dois, fazer os dois, tá ligado? Um pouco de largada, umas duas voltas aí e dá joia. Vamos fazer... Vamos fazer mais uma largada, então. E aí, depois eu... Agora que eu ia sacanear com cê, hein, Valentim? Quase. Depois eu libero pro Qualy e... Aí, no horário, eu coloco pra... Pra correr. Tá aqui, que que é. Fechou. Chegou a compartilhar lá o link da transmissão? Sim, eu coloquei lá no grupo. Beleza. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. Focaram minha lateral aqui, cê é louco. Ainda bem que eu fui pra trás. E aí, isso emocionado. Caramba. Caramba, meu irmão. Aqui na subidinha, também capota. Calma aí, rapaziada. É que teu auto tá dando uma fricadinha. Porém, foi pra frente e voltou um pouquinho pra trás. Entendi. Não foi. Meu Deus. Puxa mais uma aí. Puxa mais uma. É, rapaziada. Vai ser complicado, hein? Não sei quem capotou ali em cima, mas foi bonito, hein? Porra. A loja fica pior ainda. Moleque, sai em duas rodas. Não, foi... Despedaçou. O Azevedo ali também deu uma... Acho que eu nem larguei. Já tô com bandeira azul. Ó a ansiedade, ó. Ô, graminha safada. Ai, caramba. Cuidado aí, gente. Ai. Porra. Olha eu por dentro aqui. Perdão aí, senhores. O gramã levou. Desculpa, melhorei, né? Vou pedir dinheiro. Tranquilo. Ah, já deu merda, já. É, não. Correu um. Vai dar merda. Vai dar merda. Eu tirei o pé pra não bater no Miguel ali, eu acho. Aí foi mal, Miguel. Tranquilão. Famoso Miguel sem L. Demorei um segundo pra pegar. Bora, João. Bora, João. Você por aqui ou é, Sandro? Ah? Vou engolir. O bacião é um convite pra jogar o amigo, pra conhecer a grama. Rapaz, tô até com medo da minha equipe. Tem uns caras muito doidos aqui. Olha aí. Quem que tá batendo aqui? Nossa, não, eu tô no pitch. Quem que bateu aqui no... Ah? Passou com nenhum risco do meu lado aqui. O Zé, o Zé. Você correu da luta. Zé doidão, cara. Eu falei, porra, eu tô muito devagar. O cara tá muito foguete. Nossa, não se girou. Ah, não, cara. Eu tô lá atrás com o Thiago, porra. O Thomas tá calado. O Thomas tá calado. Não sei do que vocês estão falando. Ah, eu vou avançar pro prédice aqui. Já tá quase na hora do... Daniel, você entra no server? Tá entrando. Tá, então eu vou esperar tu entrar pra... Mas vamos, então. Não, é que não adianta. Se eu virar a sessão, eu ia entrar. Ah, tá. Bora, Miguel. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Pode passar, Fih. Entrei já. Tô tentando. Tô tentando sentir acertado. Vai dividir curva, né, mano? É, eu tô do lado. Tô por dentro. Você que escolhe. Eu acho que quem vai se dar mal é você. É, essa aqui é difícil, mas se dá pra fora. É, o 2ZS igual assim, o por fora não tem condição não. Você... Eu... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lascou, aí lascou Tá no server já, Daniel? Tô, tô, tô Mais uma? Ah, eu gosto, hein? Mais uma ou já vamos? Não, vamos pro prédice e aí depois a gente... A gente vai pro quali Eu vou pedir pra vocês ficarem no Discord e ir distribuído Porque o pessoal da transmissão, pelo jeito, não conseguiu entrar ainda Caso eu precise resetar, eu aviso vocês E o Fabrício, Fabrício Oi Eu que vou ter que largar no box, tem que fazer alguma coisa? Não, a hora que tu... A hora que for pra pista, tem aquele menuzinho vermelho que tá perto na direção, né? Aham É só não apertar nele Tá Tá No caso, eu acho que eu vou largar no final, né? Sem ser do box Aí eu só não vou fazer o quali, né? Isso, é só não fazer o quali Tá legal Beleza Vai ficar de castigo, tá? Melhorinho Começa a sair com as novas, né? Aproveita, hein? Aproveita Porra, vamos tentar Ovo bonito Fala, rapaziada Cara, essas voltinhas ali não foi muito saudável não Foi, não Foi, não Ai, Thomas Tô louco Toda-se Oi Thomas Thomas Oi Beleza Vou mutar no microfone E vou jogar calado aqui Beleza? Eu até tinha comentado Não só pra me concentrar, mas é porque atrapalha a minha digníssima que tá estudando, entendeu? Porque eu me empolgo aqui, aí começa a falar alta, aí é melhor eu botar Aí o Zé Rodo começa a rir É Então é melhor ficar quieto Eu até tinha falado com o Alessandro pra gente fazer isso no quali Que tá tipo, tem todo mundo concentrado e tal, aí tá todo mundo calado E faz a qualificação, aí depois liberava Cadê o capitão, pô? Chama o capitão lá Capitão, capitão ele não anda Só se for capitão da aeronáutica Voador Voou pra caralho Vou mandar no grupo, né, cara, que é o capitão assistir, né? O capitão não tá nessa, no lancer, não? Tu não escutou a putaria, não? O cara achou que era do gol Ele achou que era do gol Ah, é? Esse capitão tá fazendo o que aqui, capitão? Ah, e o Landinho ainda tira o cara ao vivo, olha Não, mas foi sem querer, pô Porque na minha cabeça, né? Não, na minha cabeça, funcionava assim Na minha cabeça, ele tinha arranjado uma vaga no lance E ele tinha entrado no meio do campeonato, pô Como muitas vezes a gente já fez isso, entendeu? Só que pelo visto Ele não, ele não é um capitão Ele é um capitão do ar, né? Voador Cara, eu não vou sair mais, não Cara, eu larguei em penúltimo Eu larguei em penúltimo As duas vezes Eu tava em último em todas Atrás de vocês, de tu e do Thomas Pois é, caralho, na primeira volta de uma delas Eu tava em quinto, cara É, lá atrás vai ser bagunçado Eu consegui pegar bastante posição Tipo, eu dava uns 10 ali Porra Dei luz alta pra um maluco aqui O cara não saiu da minha frente Eu vou mijar aqui Aproveitando Tá, velho Tava vindo bem, cara O foda é, os caras Quando você pega um cara lento Ele segurou você até umas horas E desprende do pilotão, né? Não, eu dei luz alta pro cara Foi, tipo, pra dizer Que tava vindo numa volta rápida Tá, boa Vamos virar outra Dois minutinhos só Dá duas voltas A transmissão já tá rolando Certo A Lima Race É uma empresa jovem Que nasceu com o objetivo De criar produtos de alta qualidade Para simuladores de direção Atendendo jogadores de todos os níveis Em apenas 3 anos Conquistamos mais de 1.000 clientes E nos tornamos líderes No maior marketplace do Brasil Visite nosso Instagram Ou site para saber mais E aí Estou mesmo O que você urgencyja É uma vez Qu護 только Caralho familiar Ouças Ou é Ouças Ouça Ouças uts Ouça 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 ai meu deus esse prédice é infinito é esse prédice chamei na torre de barriga no tempo e deixa eu perguntar um negócio aqui a vocês tem alguém que ta com voz robótica ai é o thomas será mano é tu de novo thomas ah meu deus nossa ele mesmo caralho robocop mano é thomas thomas não zé todo mundo ai foi mal não era direcionado essa porra não quantos litros vocês vão botar na corrida acho que 40 cara segundo o aplicativo aqui de cálculo de de litragem eu botei 37 da pra 28 voltas quase 29 pois é só se for no teu pé aqui no meu pé 40 litros ta dando 26 voltas 0.6 e agora o meu pé o meu pé 40 litros 40 litros 30 voltas cara tua voz ta robotizada cara como é que ta teu ping ai não é porque a voz dele não é sua nossa eu preciso dessa informação de quantos litros ai que eu não sei também cara cara eu coloquei 42 litros aqui cara eu acho assim eu sempre vou na de vocês e ainda deixa eu ocupar mais são 25 minutos a gente ta fechando a volta em 1 minuto e 3, 4 a gente não vai dar 25 voltas o meu ta batendo 28 aqui eu acho que ta de boa 28? não 37 litros pra 28 voltas aqui pra mim o qualify eu vou optar 42 litros porque no meu aqui ta dando menos essa estimativa no meu 40 litros ta dando 26 voltas 37 litros o meu 37 litros o meu da 24 voltas 37 litros o meu da 24 voltas 37 litros o meu da 24 voltas vou multar aqui pro qualify já virou já virou valeu valeu agora pro qualify rapaziada deixa a galera ir se dispersar mais um pouquinho pegar e ver como vai ser essa qualificação aqui meu mano tem que pegar a distancia boa do pessoal da pra fechar uma volta legal concentrar aqui um pouquinho ficar um pouco calado vai. Amém. 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 Tô nervoso. Amém. 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 Oh. Era pra terminar do meu tempo, hein. Ia ter batido um 4-2. Aí não rolou. Eu errei na zero. Parabéns, Iago. Valeu, valeu. Valeu, Iago. Agora, agora, ó, vamos lá, vamos fazer um briefing rapidinho aqui. Cuidado entre a gente mesmo, entendeu? Se for o parceiro que tá na frente, beleza, dá uma segurada, se der. Se não der, for pra passar o cara, bateu no cara, o cara rodou. Foda-se ele. Vai embora. É, vai embora. Não vai querer ser cordial, não. Cordial de cor é rula, entendeu? Ah, o cara tá andando mais devagar do que... Eu tô andando mais rápido do que o cara. O cara passar, isso é cordialismo. Mas bateu, esperou o cara passar e perdeu 10 posições, não tem graça. A gente tá muito próximo, viu, cara? Do 0-1 até o 0-7, que sou eu, tem um décimo de diferença. Um décimo é muito pouco. Então, vamos ter cuidado aí. Cadê o Júnior? Tá onde, Júnior? Qual posição? Tem, Iago. Opa. Tem quatro. Tem quatro. Tem quatro. Ah, então tá todo mundo do segundo ao quarto, é nóis? Olha só. É, né? Não, ia falar assim, Iago. Só tem um maluco entre tu e o menino. Eu ia falar o seguinte, Iago. Você vai largar lá atrás, Iago. Você vai largar na frente, se liga no seguinte. Coisa básica, assim, cara, você não vai ainda poder fazer o traçado que você mais gostaria. Tá. Tá. Né? Perder posição, entendeu? Beleza. Tentar manter a caba, mano. Qual ele fala? Não, eu consegui, bicho. No nervosismo, bateu mais. Cara, você tá andando o mundo. Pera aí, deixa o robô falar. Nossa, o robô. Fala aí, robô. Que... Olha aí, que merda. Olha, torça pra que não seja a tua conexão, Thomas. Pelo amor de Deus. Cara, eu acho que é pra contar o fome, cara. Deixa eu... Pra falar com o Thomas, a gente fala assim, alô, Alex. Não. Não dá pra entender, é Alex. Aí, Alex. Até Alex é melhor. Porra. Cara, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Mantive o combustível. Mantive o combustível pra 42. 42 litros. Eu ainda tô com a voz dele. Tá horrível. Tá horrível, mas fica assim mesmo. Não dá pra conversar contigo. Senhores, 15 segundos. Agora é aquela hora. Tô frio na barriga. Tu sabe por que que o Thomas tá com a voz assim? Porque ele tá muito brincalhão hoje, mano. Não, mano. É que eu ativei. Eu ativei uns programas aqui. Nossa senhora. É hack. Ela avança zero. É nóis. Bora lá. Você tá aqui no banheiro. Carrega o setup. Carrega o setup. Confere se tá com a calibração certinho. Vou por dentro, hein. Ei, multa aí. Caramba, por favor. Cara, tá de sacanagem, velho. Tá vendo? Na reta, velho. Obrigado. parade. Perdão. Teve oawan. Está que fará aceso, Tomas. 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 Está que fará aceso. Está que fará aceso. Está que fará aceso. Está que fará aceso. Está que fará aceso, Tomas. Está que fará aceso. Está que fará aceso. Tomas. 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 Vou concentrar, Zé. Se você ver que está mais rápido, você passa. Tranquilo, tranquilo. Aqui está tranquilo. Relaxa. Olha aí. Concentra, concentra. É, bem isso. Vamos lá. Sobe, sobe. Eu vou segurar eles aqui. É, pode vir para trás. Já tem um palo. Esse cara lento é foda, né, Zé? Não, não. Lembra ele, pô. Não, não. Vocês estão em um ritmo bom. Está igual a nós. Fica tranquilo. Fica tranquilo aí. Sim. 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 Amém. 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 Tá tirando o pé, Zé? Eu tô... Às vezes um pouquinho. Amém. Eu acho que é mais pro Taitrai. Acho que é mais pro Taitrai. Vamos concentrar, desculpa. Não, tá ok. Vamos concentrar, desculpa. Não, tá ok. 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 Tá ok. Vamos iri. Tá ok. Vamos�venes mutres. Tê que tem. Tchau, tchau. 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 Ah, meu irmão, puta que pariu. Desconcentrou aquela tocada, mas na moral. Tá difícil, hein, Zé, porra. Não, só montei o ritmo, pô, só montei o ritmo que eles não vão chegar na gente. Tranquilo, tranquilo. Ixi, errei, errei. Porra, Zé, é a pressão do carrinho amarelo. Não, não. Eu não quero te passar, eu só quero que você mantenha o ritmo. Tem que melhorar esse tempo, tá uma bosta. Cês tão virando na casa do que? Um 5. Um 5. Um 5. Um 5. Um 3. Ao mesmo tempo. Tive que reduzir, Zé. Estou sentindo o pneu. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rafael Lima está aí, né? Tá. E agora ele encostou. Agora, modo de defesa ativar. Eu não sei, não. Ai, me deu o X. O carro está escorregando muito de frente. Eu estou perdendo meio e subindo no vacinão. Eu também, velho. Eu também, velho. Meu Deus, cara. O pneu está vermelho. 140 graus. O meu está chegando a 170. Se eu estiver muito lento, tu me avisa e eu te deixo passar. Mas tu está melhor no campeonato. Não é a tua. Porra, mas ele... Olha, estou errando muito. Está vindo um Rafael Lima lá atrás. Três segundos atrás de você, Zé. Está melhor. Está bem com ele. Está bem com ele. Eu estou muito lento. Eu estou sentindo o pneu, cara. Também. Esse setup está acabando. Eu errei. Eu errei aqui, Thomas. Olha aí, Zé. O cara não está me deixando gastar pneu. E eu não estou conseguindo. O Zé está mais rápido que eu. É, mas não se preocupe comigo, pô. Eu não vou colocar de lado. Não precisa nem olhar no retrovisor. Beleza. Relaxa. Só mais cinco minutinhos. Ele não vai chegar na gente. Eu já vou chegar. Isso que é uma equipe, porra. Tudo pelo cockpit do nosso engenheiro. É isso aí. Vamos vender e vamos comprar em cachaça. Vamos sair para seu sujeito. Vamos lá. Mariu, mas o cara atrapalha demais, viado. Esse bacião mudou completamente. Olha o robô. Está chegando a usar a câmera, cara. Pô, de verdade. Passou. 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 O cara foi gente boníssima. Passou. 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 Opa! Alguém espalhou ali atrás, hein? Acho que foi o retardatário. Foi não. Paul Lima! Paul Lima! Pô tio! Boa! Boa, pô! É não! Do primeiro ao quarto é nós, pô! O Karma é uma puta, viado! O Karma é uma puta! Calma, Iada! Tô puto, velho! Eu imagino, pô! Aquele toque ali na reta foi foda! Não sei! Rafael Lima! Pô, Paul Lima! Exatamente! Ah, ele se fodeu agora, pô! Vai se dá! O foda não é só ele, bicho! O foda é os caras aqui atrás ver que a gente tá mais rápido querendo ficar disputando posição. Era pra mim tá pelo menos em décima e oitava, alguma coisa assim. Sim! Adeus pneu, né, Zé? Sim! Acordo! O chão é o que você acha disso! A gente tá com medo! A gente tem que me lhe inscrevendo! E a gente tem que me lhe inscrevação! E eles deixam, né, Zé? A CIDADE NO BRASIL 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 Silêncio aí, silêncio aí, vamos lá Já fiz merda, velho Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 F costumado Piscina no farol Volta a Olimpica Volta a Olimpica Volta a Olimpica Eu não sei se eu ia segurar aí, Zé. Eu acho que essa corrida era pra você. Eu não conseguia administrar o pneu. Não, todo mundo foi bem. Não, não, mas o Zé tava muito forte, velho. 60% de pneu aqui. Ó, agora a gente vai dar uma corrida aí. Mas sobrou 6 litros de gasolina ainda. Vai dois na frente. Um bem do lado aqui, Zé. Bem do lado. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Aí, vai duas filas na frente e duas atrás, Zé. Eu tava tirando o pé em alguns momentos na reta, mas eu acho que é porque o VAC eu tava ajudando. E aí eu tava chegando. Mas essa curva aqui, eu sinto que eu tava fazendo realmente... Lá vem o Yago, lá vem o Yago. O melhorinho tá em sexto. Ele vai largar em terceiro? É isso? É isso. Então... Quatro. Agora vai ficando louco. Agora vamos ver se enrola. Mas ó, vou falar. Apesar dessa corrida aqui, tava mais pro Zé. O Zé conseguiu administrar o pneu de um jeito que eu não tava conseguindo. Pode entrar nos blocos. Mas aí eu não vou disputar, até porque tu também tá melhor no campeonato e a gente tem a meta de correr. Ah, tranquilo. Mas que ali, com certeza, se a gente tivesse numa outra equipe, você tinha atropelado e vinha embora. Passei um pouquinho no meu cockpit. Tem gente de velocidade? Não, não. Passei no... Nossa... O cara, meu Deus do céu, bicho. Porra, Yago, o que que aconteceu, Yago? O cara me tocou, tava na curva. Eu tava dentro, na frente dele, ele me tocou. Foi o primeiro que deu portado em você, né? Não, eu tava em primeiro já. Eu já tinha passado ele, eu larguei muito bem, cara. Eu larguei, eu consegui tracionar, eu consegui tracionar, e aí eu botei por dentro, ele vem encostando na minha traseira. Ele encostou na minha traseira. Mas será que ele não tava um pedacinho de carro dentro? Eu já tava em primeiro. Não, eu sei. E por dentro. Sim, mas se tu fechar o cara, a gente vai ver depois. Não, cara. Eu tava por dentro em primeiro, não tem como eu fechar ele. Ah, sim. Aí foi mesmo, tu foi até pro muro pra direita, né? Então ele te bateu entrando pra esquerda. Isso. Foi foda. Foi a mesma batida do Melhorinho, pô. Melhorinho me bateu contra a curva. Não dá nem pra tu pisar pra consertar o carro. Do jeito que o Melhorinho me bateu foi contra a curva. Tu foi bater no guarda-reio do lado direito, né? E a curva é pro lado esquerdo, não é isso? Isso. Agora sim, Marisol. Agora, a coisa pra largar um pouquinho mais pra trás, todo cuidado. Um pouquinho mais pra trás, não, pô. Não, você não pode agarrar em coisa que estava. Aí... Putz, eu nem vi como que acabou o combustível, cara. Eu devia ter olhado isso. Ó, o meu acabou, é, que... Não dá nem pra te entender, Thomas. Eu vou mijar aqui, rapidinho. Eu acho que dá tempo. Será que dá? Um minuto e seis. Um minuto e seis. Bora. Pô, que prejuízo. Vou largar lá atrás, mano. E vamos, que posição aí, ó. Décimo... Décimo segundo, bicho. Foda. O foda... Cara, meu amigo, tá certo. E ainda teve um toque aqui atrás que o cara... O cara me tocou ainda. Quase que eu rodei de novo. Nossa, cara. Não sei como administrar esse pneu nesse bacião, cara, no final. Ah, mano. Vai dando tudo que dá e boa. Eu fui dando uma tirada de pé, mano. Tipo assim, freando lá. É, mano. Freando e tal. Eu não estava conseguindo ser constante no final. Por exemplo, eu ficava um segundo longe do zero. Daqui a pouco, meio segundo. Alguém comentou aqui na live aqui. Que é isso, o tanto de Brian. Boa, finalmente. Daqui a fim. Essa pista, você dá uma bobeadinha. Meio segundo, o cara chega. 30 segundos, rapaziada. 30, 30, 30. Caralho, meu irmão. Vou largar aqui. Fuel. Tudo certinho. Setup certo. Boa. Farol desligado. Farol desligado. Boa. Boa, o melhor dele está interesseiro aí. Está pro lado. É claro. Bora lá, putzado. Não tem eletro. Por lado, senhor. Bora, pô. Vou espalhar ali, é marco e sauzinho. Bora lá, tó. Tô do lado, doutro. Tô todo lado, doutro. Tô. Tô todo lado. Tô todo lado, doutro. Tô todo lado, doutro. Tô todo lado, doutro. Tô todo lado, doutro. E aí E aí Égua, essa curva não me lembro de fazer assim não Com pneu pente, pente caralho Tinha Rafa Lima aqui O que me fode essa galera freando no bacião, mano? Porra! Que pariu, velho! É, eu também levei uma freada agora. Eu não tava esperando mais conseguir não tocar com o rapaz. Tem cara de fulho. Quase me envolvi nesse meio. Estava freando o bacião, viaduto. Peguei, Alex. Oh, mano. Olha isso, cara. Acabei de ver. Ele bateu na minha traseira e foi pra ser o de ti. Ah, vai, eu tenho que recuperar sete posições de novo. Aham. Esse cara tá meio chato, Thomas. Quem tá atrás de mim? Quem é? Eu. Toma. Vai. O cara tá me segurando, né? É. Tem muita race. Vai, 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 vai. Não sei. Vai, dá o X. Ah, não? Segura, segura ele. Eu segurei o cara, segurei o cara. Segura, segura. Vai embora. Foi mal, cara. Eu vi que você freou ali, eu tive que se for rolado. Eu rio com o bacana. O Rafael Lima é freguês, hein? Agora, eu vou chegar. Agora, eu vou chegar. Bora. O cara não tá me escutando ali na frente. Ah, tem medo de novo, cara. Aqui. Atrapalhou, não. Arrocha. Erraram lá, hein? Ok, vem no barco, vem no barco. Vou tirar um pouco o pé. Vou tirar um pouco o pé. Chega neles, chega neles. Mas é a oportunidade, Thomas. Agora, bora. Vou chegar. Obrigado. Eles vão ir tomar a nossa volta. Estão brigando aqui, cara. Vai dar ruim pra eles. Estão brigando aqui. Não. O que é? É muito bom. Vocês vão vir que o ganho atrapalhávamos. Não se engano. 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 Ui, ui, ui Foi mal, Alessandro, pelo suco? Não, não Tranquilo Rafael Lima saiu Sai, filha da puta É o Daniel Ferreira Também ele foi ele que me tocou naquela hora O Júnior O cara veio por dentro De frente na minha porta Cara, agora O senhor quer uma escala Esses dois aqui na frente vão se matar Cara, esse é o Azevedo Filho Aí eu vou buscar Ele mora com o primeiro Azevedo Filho O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Azevedo Filho E a próxima Azevedo Filho O Senhor O Senhor Daí Boa lá, senhoras e senhores. Boa lá. Boa, perdi a posição no X aqui. Eu devia ter fechado mais a posição lá dentro. Relaxa, relaxa. Boa lá, senhoras e senhores. Boa lá, senhoras e senhores. Boa lá, senhoras e senhores. Boa lá. Boa lá, senhoras e senhores. Boa lá, senhoras e senhores. Boa lá, senhoras e senhores. Tô sozinho. Vai do César 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 Tenho certeza que os dois caras aqui da minha frente vão fazer merda Vai do César 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 Caí Voltei não Que pariu Meu Deus do céu Mas não foi seu dia, cara Prende o milho, tá em primeiro, né? Tá começando a embolar todo mundo Cheguei no oitavo lugar aqui Se eu passar ele, eu vou tentar pegar vocês aí Agora Passei, passei Ele errou, ele errou aqui na... Infelizmente... Problemas técnicos acontecem, né? Paulo Sérgio A meta agora é comer o cu do Thiago Boto Qualquer coisinha aí é muito... Muitas posições que você perde Tem que lembrar que já estamos na reta final da corrida Tocando nove minutos pra acabar Não tem mais muito pneu aí pra gastar, não O carro perde muito a dirigibilidade Perde muita possibilidade de curva E quando você coloca dois pneuzinhos Um pneuzinho na grama Pra não rodar Você tem que tirar muito o pé E olha o que aconteceu ali agora Quase que o Thomas Pessoa encosta o carro Na traseira do Azevedo Filho E o Pedro Martins quase que encosta o Thomas Pessoa E o Pedro Martins vem... Vem com vontade pra fazer outra passagem aí Assumir essa terceira posição Que é, por enquanto, o Thomas Pessoa Parece que o Azevedo Filho tá tendo dificuldades, né, Rafa? Pra... Segurar o carro Parece que tem dificuldade pra segurar o carro Pra se manter aí... Com um alto rendimento Apesar que agora conseguiu se distanciar um pouquinho E deixou a briga... A... Thomas Pessoa ali pro Pedro Martins Apesar de estar tendo dificuldades com o carro Ele é um piloto bom Que sabe se defender Então... Mesmo na dificuldade Ele não tem como passar A briga do momento agora é pela terceira posição Porque tá se defendendo O Thomas Pessoa do Pedro Martins Que tá tentando atacar o Azevedo Filho E já diminuiu a diferença de novo em Valter Pô, os caras vão fazer merda ali Quem gosta disso... É o Rafa melhorinho, né? Só é o melhorinho... Pode dar alguém aí, Thomas? É... Agora é só... Calmar... Put... Passa, Thiago Na maciotinha Só na pontinha do Tchê Merda De chegar Por causa daquele Azevedo Filho Caralho Tem tempo, hein? Vá! Aí vem... Posto de gás fechou a porta muito tarde, hein? Fechou a porta tarde demais ali o Thomas Pessoa Não, já chegou, o Azevedo Filho ele tá... Ele tá... Bem lento, mas ele tá defendendo, cara Só que ele é meio agressivo E aí perdeu duas posições do Thomas Pessoa ali Puta, o Thomas Pessoa deve tá feliz com isso, hein? A minha opinião... Olha os caras se batendo aí, Thiago Mas... A porta ali pro Pedro Martins Que já tinha... Colocado o carro de lado, Paulo Sérgio Tá, vou passar o Azevedo Filho Seja se Deus quiser Eu não vou arredar o pé Aproveitou o Pedro Martins e o João Vitor E ganhando essa posição E agora... O Pedro Martins Que veio escalando Ali do Pelotão Intermediário Ele já tá chegando no Azevedo Filho Bora, Thiago Manda pau aí Eita, manda pau Não deu Eu ia espalhar pra cima dele Eu ia falar pra ele ensinar como é que faz Porque eu fiquei um tempão Andando atrás desses loucos aí Eu ia empurrar o cara pra frente É, e eu tomo as pessoas Já grudando também na briga de novo Já veio pra colocar lado a lado ali O João Vitor E já assumiu a terceira posição de novo E veio por fora ali Vai tendo toque pra todo lado, Paulo Sérgio Dessa vez eu escutei O João Vitor 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 Quase Nada a ver com a situação Quase que ficou fora da corrida Filha da puta Pode passar O João Vitor 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 O cara me jogou na carota pra fora O João Vitor 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 O João Vitor